Fazer justiça está na essência do trabalho da OAB. É pensando nisso que trabalhamos diariamente, para fazer justiça a todos os desafios que já superamos. Fazer justiça aos valores que construímos, e o mais importante, fazer justiça à confiança da advocacia e da sociedade brasileira. E é com essa certeza que seguimos em frente. OAB, 91 anos. Nossas conquistas fazem justiça a esta história.